MÚSICA Fala galera Beleza Aí Esse aí é o novo membro da família Bom Olha o Primeiro vídeo do ano aí Despedida do Nosso poderoso Hunter Em breve a gente vai ter umas surpresas aí nos vídeos tá Lagoa de Ponta Negra Duas curvinas que saíram e A coleção de Bagri Mas foi bem divertido Olha aí que vale a pena Um forte abraço Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?